E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora ao Brasil Um abração especial para a galera de Montes Claros aí acompanhando a gente, beleza? E a galera também de Brasília de Minas Gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um comentário muito interessante que surgiu naquele vídeo que a gente fez daquelas duas filhotinhas que chegou aqui em casa a gente deu banho nelas e a gente conseguiu achar pessoas para estar adotando elas no mesmo dia Ok? Que no outro dia a gente ia viajar, graças a Deus elas foram adotadas E o seguinte, a Cacau Parker, ela comentou o seguinte Leite normal dá verme, amigo? Ou seja, dá verme nos cachorrinhos Você acha que leite, leite de vaca ou leite normal, que ela está falando, leite de vaca dá verme nos cachorros? Comenta aí embaixo, ok? Pausa o vídeo, comenta aí embaixo, dá verme ou não dá verme? Então, a gente vai estar falando hoje um pouco sobre isso Peguei um artigo muito interessante que foi do site clubeparacachorros.com.br E vou falar com vocês o artigo aqui baseado nas veterinárias, duas veterinárias falando a respeito disso E também eu tive mais uma opinião além, que foi do veterinário aqui em França do Caio Leão Eu entrei em contato com ele e ele também passou informações sobre isso Mas vamos lá, o artigo diz o seguinte Veterinário esclarece sobre o consumo de leite para cães Para muitos tutores, é normal saciar a fome dos cães com alimentos utilizados na culinária humana como por exemplo, leite de vaca Apesar dos cachorros gostarem de beber leite, esse líquido não é saudável para o organismo dos peludos É o que dizem as veterinárias Renata Priscila Marim e Glaucia Luna Em entrevista exclusiva para o site clubeparacachorros De acordo com as especialistas em saúde animal Os cachorros tem estrutura corporais e necessidades nutricionais diferentes dos bezerros Por essa razão, beber leite de vaca acaba se tornando uma atitude nutricional pobre Ou pior, maléfica para os cães Muitas vezes ao beber leite, o cão passa a apresentar sintomas gastrointestinais incomuns Independentemente do tipo desse líquido Isso tudo graças à incompatibilidade que existe entre os organismos bovinos e dos caninos É bem diferente um do outro E por essa razão, as especialistas em saúde animal explicam o porquê que o dono não deve deixar o cãozinho beber leite Dar leite de vaca ao seu cachorro pode não ser uma boa ideia Segundo a veterinária, o leite de vaca definitivamente não deve ser oferecido aos cães Isso porque, assim como alguns humanos, os cachorros apresentam intolerância a esse alimento Alguns animais podem ter intolerância a lactose Substância que está presente em maior quantidade no leite bovino Explica a veterinária Glaucia A intolerância se deve ao fato de que a composição do leite bovino se diferencia da composição apresentada do leite canino Em relação aos nutrientes de cada espécie É diferente o leite do cachorro e o leite da vaca É diferente um do outro Conforme justifica a veterinária Além disso, beber leite de vaca não há crescido nutrientes no organismo do cachorro O leite da cadela é próprio para o cachorro Então, irá suprir as necessidades dele melhor do que o leite bovino Que não é próprio para a espécie Ele, o leite canino, tem os nutrientes na proporção adequada para o filhote Alerta aí a veterinária Renata Apesar das especificidades de cada leite A veterinária Renata lembra que podem ocorrer casos Em que o leite canino não é tão saudável para os filhotes Mas mesmo nessa situação não é recomendável fazer o cachorro beber leite bovino Na substituição Claro que existem casos de mães cadelas desnutridas Que sofrem com a baixa quantidade nutricional desse leite Mas nesse caso, recomenda-se os substitutos de leites caninos Afirma aí a veterinária Sintomas da intolerância à lactose em cães Quando o cachorro acaba por beber leite de vaca em muita quantidade O organismo dele pode apresentar sintomas de que algo está funcionando errado A maior quantidade de lactose presente no leite de vaca Acaba excedendo a capacidade de digestão Acarretando em diarreia e em casos mais graves Sintomas gástricos mais severos como vômito e inapentência Como diz aí a veterinária Glaucia, ok? Nesses casos, a veterinária recomenda a maior agilidade do tutor no tratamento Suspender o uso imediatamente Buscar hidratar o animal Caso os sintomas persistam por mais de 24 horas Levar o animal para o atendimento veterinário E aí que está a curiosidade que todo mundo quer saber Se realmente o leite faz o cachorro ter verme Esse tipo de coisa Bora lá agora Curiosidade sobre cães beber leite de vaca Bora lá Há quem acredita que beber leite de vaca Pode transmitir verminoses no organismo dos cães Porém, segundo a veterinária Renata Essa afirmação não passa de mito Ok, gente? O que ocorre, na verdade, é uma confusão com relação aos sintomas que o animal apresenta Após o consumo desse leite Por apresentar sintomas como diarreia, falta de apetite, vômito Muitos tutores podem acreditar que beber leite de vaca desencadeia vermes gastrointestinais nos cães Entretanto, isso não acontece Ok? Tendo em vista que tais sinais indicam uma possível intolerância à lactose Que deve ser constatada ao médico veterinário Tranquilo, gente? Então, tirando a dúvida para vocês aqui O cachorro tomar leite não vai gerar verme no cão, beleza? Mas não pode ficar dando não que realmente pode dar uma diarreia A gente até usou no filhotinho Tem gente também que usa no filhote Em baixa quantidade e não tem problema algum Aí tem gente que excede, dá bastante E acaba dando problema sim Inclusive, tem algumas rações também Que ela vem com muito leite E quando dá o cachorro, o cachorro dá diarreia Inclusive, por causa de ter, né? Esse componente que é o leite Então, por isso que é bom sempre dar uma observada, né? No rótulo, tudo certinho Os componentes, o que tem na ração que você está adquirindo Ok? Porque se o cachorro tiver esse problema Pode ser o problema mesmo com leite Talvez ele, né? Ele é intolerante à lactose E pode ter problema no seu animal Então observe isso Se deu problema, troca a ração, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenha tirado dúvida, né? De algumas pessoas Segue a gente lá nas redes sociais Principalmente também no Instagram Que é arroba francisborabrasil Que está aqui na descrição desse vídeo Mete um like nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau